Onde é que você tava? Nós ficamos na calçada por mais de três horas. Os lixeiros literalmente tentaram colocar a lana na caçamba. Eu sinto muito. Eu tive um dia ocupado com o Lorde Teterby, que é muito rico e não consegui vir pra casa. Eu não acredito que você passou o dia todo com um cara rico aleatório, em vez de levar as suas próprias irmãs num hambúrguer de arroto. Um cara numa limusine não pode ser visto numa espelunca que leva o nome de uma função corporal. Isso não existe. Você não é um homem numa limusine. É um garoto que comeu muita mostarda. Quando a limusine for embora, essa sua fantasia maluca vai acabar. Ah, é sério? É por isso que eu vou me tornar membro do clube deles hoje? Hum, agora se me derem licença, preciso vestir o meu traje formal. Você vai ver, Lincoln. Você não é melhor do que a gente. Não é melhor do que a gente. Como ela se atreve? Eu sou uma pessoa importante e preciso ir a lugares importantes. Falando nisso, por que não estamos andando? Isso é inaceitável. Você não pode fugir disso? Não há nada que eu possa fazer. Desculpa, Lincoln. Não me chama de Lincoln. É senhor. O Teterby estava certo. Intimidade demais com os ajudantes deixam eles confusos. Vamos deixar isso claro, Kirby. Eu sou um homem na limusine. E você é um homem que está dirigindo. Ah, que barulho todo é esse? É o timer, senhor. O seu dia acabou. Você não é mais um homem numa limusine. O quê? Bem, você que se deu mal porque eu peguei algumas mostardas. Ai, ai, ai. Onde é que eu estou? Peraí, cachorrinhos. Gostam de mostarda escura? Eu sou mais fã da amarela clássica. Vocês que se deram mal. Esses sapatos não são formais. São só tênis que eu pintei com canetinha. Você que se deu mal porque... Ai, quem eu estou enganando? Fui eu que me dei mal. Oi, Teterbi. Sou eu, Laude. Eu vim pra gala. Olá, Laude. O que houve com você? E, mais importante, o que houve com a sua limusine? Ai, eu não tenho mais dela. Sem uma limusine, você não pode se juntar ao clube. Isso não existe. Mas, velho... Bruto, eu achei que eu me encaixava perfeitamente. Eu sim. Quando você tinha uma limusine. Agora, se me der licença, eu tenho uns...